Fala, torcida do Verdão! Vamos às notícias do Palmeiras. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Um dos artilheiros da Copa Libertadores da América, com sete gols, o atacante Rafael Navarro, do Palmeiras estaria na mira do futebol espanhol, segundo informou o jornalista Sandro Barbosa, da TV Band. O jornalista Sandro Barbosa informou que o Almeri teria feito uma oferta de 3,5 milhões de euros ao Palmeiras pelo atacante Rafael Navarro. Almeri, da Espanha, teria oferecido 3,5 milhões de euros ao Palmeiras por Navarro. Acho pouco por um atacante, postou o jornalista, no Twitter. Apesar de ser um dos artilheiros da Libertadores, ao lado de Rony, também do Palmeiras, e Pedro do Flamengo, Rafael Navarro não vive grande prestígio com a camisa do Alviverde. Contratado para a disputa da temporada 2022, Rafael Navarro já entrou para a história do Palmeiras. Após marcar quatro vezes na goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, na Libertadores deste ano, o atacante se tornou o único atleta da história do Verdão a marcar quatro gols em uma mesma partida do Torneio Internacional e também em um único jogo dentro do Allianz Parque. E aí, torcedor do Verdão? Acha que o Palmeiras deve vender Rafael Navarro ou não? Diga nos comentários. Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.